Agora, batendo bem forte na minha janela Mas aqui dentro, dentro do meu peito Batia muito forte uma saudade dela Lá fora o vento frio redoroso Fazia vibrar o meu portão Mas aqui dentro do meu coração Existe amor, existe solidão E o calor De um grande amor Paixão Amor, estou sozinho nesse dia frio Preciso dar um jeito de me encontrar Estou com uma saudade que nunca se viu Vem me dar um beijo, eu quero namorar